Queria te pedir uma... Uma... A jujuda, tá? A jujuda, isso. Qual ajuda que você quer? Você quer que eu seja seu fonoaudiólogo? Que isso? Amei, Zinho. Vou estrear como um fonoaudiólogo, não tô acreditando. Senta aqui, por favor. Ai, gente, tô nervoso. Vamos lá. Dá uma relaxada. Agora mostra a língua. Nossa, que língua horrorosa. Põe pra dentro. Devolve a língua. Dá uma relaxada, encosta um pouquinho. Vamos trabalhar um pouquinho nesse chakra aqui, tá? Vamos começar por aqui, uma coisa mais interior. com você agora, um trabalho mais firme. Você vai olhar pra cá, ó. Você vai olhar pra esse relógio aqui fixamente, tá? Por favor. Eu vou começar, ó, balançando e você olhando. Balançando e você olhando. Seus olhos estão ficando pesados. Muito pesados. Isso, tá dando uma sonolência, eu sei. Exatamente, por aí. Agora é o seguinte, Sanderson. Quando eu contar até três, você vai ficar curado da gagueira, tá bom? Um. Dois. Três. E agora eu tô falando agora, eu tô fazendo as coisas aqui, rapaz. Olha, tudo errado é assim. E agora eu tô fazendo as coisas aqui, rapaz. E agora eu tô fazendo as coisas aqui, rapaz.